Muito linda, né? Só o Yacht Club tem esse privilégio. Agora no Yacht amanhã tem a primeira, segunda, terceira, a quinta seresta. Agora mostra aí, mostra aí, ó. Para um pouquinho, ó. A nossa quinta seresta, quem está de volta? Valfredo Jair. Nós estamos com um projeto para o Yacht de seresta às sextas-feiras. Tá dando certo, não é não? As pessoas têm que se acostumarem que uma seresta que tem com o ver artístico, uma bobagem, é para manter ali o som do artista, para manter o artista, né? Coisas pequenas, né? Mas que as pessoas vão se acostumar, entendeu? Tudo é uma disciplina, né? A gente tem que prever. Agora quem vai estar lá amanhã, olha aí, ó. Cadê a música dele? Valfredo Jair, o fenômeno do bolero, ó. Romance e bolero. Olha a voz do Valfredo, ó. Zé Nilson Marcel vai dançar amanhã com Dona Estela Mares. Amanhã lá no Yacht, ó. Eita coisa boa, Valfredo Jair. Eu lhe espero no Yacht. Agora com um detalhe, amanhã nós vamos dar uma parada nas serestas, porque o outro final de semana já é Natal. Então temos aí o Réveillon do Yacht, uma série de coisas, mas retornaremos com esse projeto, né, não? E por falar no Yacht, olha, Valfredo Jair, ó. Ligue para saber, eu quero você lá, você é nosso convidado. Do Comodoro Manoel Ribeiro, do Vice Comodoro Gil Sabreu, né? Dessa galera linda que faz o Yacht. E eu quero aproveitar para agradecer ao Michel Gonçalves da Sky, né, não? Porque, na verdade, o Yacht está com Wi-Fi na nossa secretaria, e agora nós estamos estendendo esse Wi-Fi da Sky, que vai ser da Sky, para o Yacht e toda a região do clube, né, não? Sabe o que é isso? Uma parceria de carinho e de amor do meu amigo Michel Gonçalves, né, não? Eu quero agradecer também o meu amigo Gonçalves do Centro Elétrico, que está a somar conosco também, né? Deixando o Yacht mais bonito em 2016. Muitos projetos bonitos, né? Calma, paciência e tranquilidade, que a gente faz tudo, não é não? Não é verdade? Agora, olha o Réveillon Sunrise, meu amigo, esse Réveillon do Yacht vai ser o bicho! Você quer conferir? Quer ver? Vega na TV, vamos lá! Vem aí! Aloha Sunrise, o maior Réveillon de todos os tempos. 30 grandes atrações, 5 ambientes e 12 horas de música. Alô, rapaziada! Aqui quem está falando é o Kiko da Chicabana e vamos estar juntos. O Aloha Sunrise, o único Réveillon do amanhecer no Yacht Club e eu espero todos vocês! Aloha Sunrise, o Réveillon do amanhecer. Realização, Yacht Club. Você viu aí, realização, Yacht Club, né? O Yacht é outra história agora, né, não, rapaz? Não, mano, Ribeiro, vamos mudar essa cara, rapaz. Vamos mostrar o clube potencial maravilhoso que nós temos, não é, não? Coisas lindas e maravilhosas. Aí vem uma programação de carnaval, ó, como eu digo, tipo brinco acima do arriba. Aguarde, tá bom?